E qual é o problema? É estares aí, de quarentena com a tua ex-namorada. Sentimos falta de tudo e de todos. Nós ficámos muito bem resolvidos. Vamos estar uma grande merda, eu não vou ouvir este filme, ouviste? Ligamos à família como nunca. Está quase na hora de dar-me só um minuto. Onde é que vais? Vivemos como se não houvesse amanhã. Olá, querido. Estava cheia de saudades. Não, não é o seu querido. Não é o meu marido. Parece que estamos a viver o fim do mundo. Houve lá uma coisa. Eu não roubei o telemóvel. Mas o mundo não acaba assim. A primeira série de televisão em Portugal a ser produzida em casa. Esta terça-feira à noite, na RTP1.